Olá, crianças! Tudo bem? Tudo joinha, joinha? Eu sou a professora Juliana. Vamos trabalhar matemática com os primeiros e segundos anos. Hoje nós vamos trabalhar o sistema monetário brasileiro. Vamos falar de dinheirinho, vamos falar de dinheiro, tá? Mas antes eu quero saber quem fez o desafio da nossa última aula, que era fazer um desenho utilizando as figuras geométricas planas, triângulo, quadrado, círculo e o retângulo. Fizeram, coloriram, tá bonito, tá caprichado, guarda, tá certo? Porque quando a gente retomar as nossas aulas presenciais, vocês devem levar para a professora, tá? E mostrar, dizer que estava assistindo às aulas, que estava fazendo os exercícios, tá joinha? Então, vamos falar agora de dinheiro, tá certo? O sistema monetário brasileiro, o dinheiro, é chamado de real. Real, o nosso dinheiro aqui, que circula no Brasil, ele é chamado de real. Com ele, nós estabelecemos relações de compra e venda, né? É com ele que a gente compra refrigerante, é com ele que a gente compra água, é com ele que a gente compra pão, tá? Cada moeda ou cédula possui um valor determinado, tá? Nós vamos estudar aqui, vamos ver as cédulas e as moedas, tá joia? O símbolo do real é esse aí, ó. Vocês já conheciam? É o R e esse S aí, com esse tracinho ao meio, tá? Esse é o símbolo do real, tá joia? Então, vamos agora, ó, conhecer as cédulas. Eu até trouxe aqui também, ó, pra gente visualizar, pra eu mostrar pra vocês também, não ficar só aparecendo aqui no slide, tá? Olha aí a notinha de R$2,00. Azul, olha ela aqui, tá? Ela é azul. Notinha de R$2,00, a cédula de R$2,00. A de R$5,00, olha aqui, a cédula de R$5,00. Temos também a de R$10,00. Nós temos a cédula de R$10,00. Olha aí, R$2,00, R$5,00, R$10,00. Temos também a cédula de R$20,00, tá? Temos a cédula de R$20,00. Temos a cédula também de R$50,00. Temos a cédula de R$100,00. E temos a cédula de R$200,00, que é a mais nova, não é? Essa cédula aí, ó, de R$200,00, ela é a mais nova que vem circulando aí no Brasil, aqui no Brasil. Essas são as cédulas que circulam no país, no Brasil. São as cédulas de R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00 e R$200,00. Nós vamos ver agora as moedas, tá? As moedas que circulam no Brasil. São as moedas de R$0,05. Olha que a gente não fala mais R$10,00, R$5,00, não. Aqui as moedas, nós vamos falar em centavos, tá certo? Temos as moedas de R$0,05, tá? Temos as moedinhas de R$0,05, as moedas de R$0,10, tá? As moedas de R$0,25, as moedas de R$0,50 e as moedas de R$1,00. Essas são as moedas que circulam no nosso país. São as moedas que circulam no Brasil. Tá joia? Observe os preços de cada objeto aí. Olha aí. O peão custa quanto? R$2,00. Essa mochila ou locheira custa R$30,00. A bonequinha custa R$70,00. E esse caderno custa o livro R$7,00. Bora lá, vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, tá certo? E de acordo com o que vocês estão visualizando, vocês vão falando aí. Qual desses objetos aqui é o mais caro? É o peão, a bolsa, a boneca ou o caderno? É a boneca. Olha só, vejam que a boneca custa R$70,00. Tá certo? E qual desses objetos aqui é o mais barato? Qual desses aí é o mais barato? É o peão, a bolsa ou o caderno? É o peão. Ele custa quanto? R$2,00. Estão vendo? Agora, olha só, quanto cada um tem. A gente vai observar aqui, Beatriz e Lucas. Olha só, Beatriz tem uma nota de R$20,00, tem uma nota de R$5,00 e tem duas moedas de R$2,00. Já Lucas, ele tem três cédulas de R$10,00 e duas cédulas de R$2,00. Então, Beatriz tem quanto? R$27,00. Beatriz tem R$27,00. E Lucas, quantos reais Lucas tem? Lucas tem R$32,00. Vamos ver aqui mais dois exemplos. Rafael e Maria. Olha só, Rafael tem uma nota só, ele tem uma cédula. Agora, a cédula dele custa quanto? R$50,00. E ele tem uma moeda de R$1,00. Já Maria tem duas cédulas de R$20,00, uma cédula de R$2,00, e uma moeda de R$1,00. Então, Rafael tem quantos reais? Rafael tem R$51,00. E Maria tem quantos reais? Maria tem R$43,00. Olha só, R$20,00 mais R$20,00, mais R$2,00, mais R$1,00, tá? Agora, a gente vai pensar um pouquinho aqui. Eu apresentei as cédulas para vocês. Agora, eu quero saber de vocês quantas notas de R$2,00, eu preciso para ter R$10,00. Quantas cédulas aqui de R$2,00 eu vou precisar para formar R$10,00? Vamos contando? A gente vai contando e vai acrescentando, tá? Vamos aqui comigo. R$2,00. R$2,00 mais R$2,00, R$4,00. R$4,00 mais R$2,00, R$6,00. R$6,00 mais R$2,00, R$8,00. R$8,00 mais R$2,00, R$10,00. Então, quantas notas de R$2,00 eu preciso ter para ter R$10,00? Eu preciso de 5 notas de R$2,00. Aí, eu formo uma notinha de 10. Tá joia? E agora aqui, quantas notas de R$10,00? Eu quero saber quantas notas de R$10,00 eu preciso para ter R$50,00. Eu só tenho notinhas de 10. Aí, eu quero saber quantas notinhas dessa aqui eu preciso para ter R$50,00. Bora lá, contando comigo do mesmo jeitinho que foi no outro slide. 10, 10, 10 mais 10, 20, 20, 20 mais 10, 30, 30, 30 mais 10, 40, e 40 mais 10, 50. Então, quantas notas de R$10,00 eu preciso ter para ter R$50,00? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu preciso de 5 notas de 10 para ter R$50,00. Tá joia? Agora, olha só o desafio para vocês. Tá? Marcela tem duas cédulas de R$20,00, e duas cédulas de R$5,00. Ela tem duas de R$20,00, tá? E duas de R$5,00. Ela quer trocar por uma única cédula de valor igual. Por qual cédula ela pode trocar? Vamos pensar um pouquinho, tá bom? Ela tem duas de R$20,00, tá? Ela tem duas de R$20,00, e duas de R$5,00. Então, ó, que número que eu tenho aí? E qual por qual nota eu vou poder trocar? Tá? Façam com atenção, com capricho. Na próxima aula, nós vamos retomar e ver se vocês conseguiram acertar o desafio. Tá joia? Um beijo enorme no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.